Aplausos Eu não sei se sou mineiro quando estou em Goiás E não sei se sou goiano estando em Minas Gerais O sucesso é uma pergunta E eu sei dar a resposta Eu canto o pagode certo do jeito que o povo gosta Meu pagode é um terremoto que estremece o coração Já vi meu Brasil chorando nas mãos da corrupção Mas Deus enviou seu nome de amor e de proteção Enxugou de uma só vez todo o pranto da nação O sucesso é uma pergunta E eu sei dar a resposta Eu canto o pagode certo do jeito que o povo gosta Pra quem é meu inimigo O alerta agora eu dou Sou cantador pagodeiro que Jesus abençoou Já pisei em terra santa E ainda ninguém me sou Pra cantar o pagode certo O Brasil me consagrou Divino e Donizete aqui alegrando a gente Que bela dupla Essa música é do LP, né? Do LP Eu quero ter o prazer de entregar em primeira mão A Míriza Barroso O CD do jeito que o povo gosta Muito obrigada Olha que presente bom Que coisa boa Muito obrigada, viu? Eu desejo imenso sucesso Como sempre A dupla já tem muito sucesso Eu quero dizer assim Com palavras bem sinceras Que se a felicidade é uma questão de jeito Aqui no Viola Minha Viola O Divino e Donizete já estão encontrando o jeito de ser feliz Que beleza E pra deixar a gente muito feliz também Vamos cantar mais um Vamos É do nosso mais recente CD pela Transcontinental O Telefonema Quando meu amor me fez aquela ligação chamada a cobrar Ela estava em campo grande E me pediu chorando para lhe buscar A força da emoção foi tanta que seu endereço esqueci de anotar Não fui no primeiro voo Fiquei esperando ela me ligar Não adiantava ir pra campo grande Se eu não sabia onde te encontrar Meu desespero logo aumentou A minha amada nunca mais ligou Saudade dela só me fez chorar Agora depois de três anos Ela resolveu me telefonar Já era quase meia noite O meu telefone eu ouvi chamar Assim que eu atendi Ela conversando se pôs a chorar Não moro mais em campo grande Escorro residindo em outro lugar Com esse telefonema O seu endereço acabei de anotar Já decidi ir logo de manhã Vou embarcar num avião da TAM Rever meu bem que foi pra Cuiabá Eu vou embarcar num avião da TAM 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 Obrigado.